Vubão! Tô sumido, né? Esses últimos dias tá bem corrido, cara. Tá... O que mais um? O professor não é que você tá aqui enquanto eu... Ah, não. É porque ontem eu tentei gravar e o microfone tava desligado. Tô conversando com a minha esposa aqui, cara. É que, na verdade, eu tentei gravar ontem, véi. Eu gravei uma hora e meia, porque eu tava... Ah, véi. Eu mandei salve pra todo mundo ontem. Coisa que eu nunca faço. Até mandou os nomes. Até mandou. Ô, véi. Sério mesmo. Eu fiquei tristão, porque eu tava fazendo o de ontem que tava do boss. O Kaido, né? E eu consegui rank, cara. Eu consegui ficar entre os 10 mil. Isso é muito bom. Nessa aqui, não. Consegui na do Yamão, né? Aí eu tava falando. Eu falei uma hora e meia gravando. Fazendo as... Gastando. Porque eu tinha conseguido muita coisa, né? Muita caveirinha pra jogar. E aí, véi. Ficou perdido. Eu apaguei depois de raiva. Eu falando tudo e tava gravando só o som interno. Que as vezes que eu tinha... Até gravei algumas vezes, ó. Olha só, que doideira, véi. Que doideira. Essa conta tá boa demais. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Ó, já vou mandar aí um salve pro Chanks ou PBR. Tá aí desde sempre. E... O D também sempre tá comentando aí. Valeu, obrigado mesmo. Ô, gente. Eu vou ver se eu lembro alguns outros nomes. Ontem... Ontem... Nossa, mãe. Perdi. Falei tanta coisa ontem. Esqueci o nome, por exemplo, do... Do rapaz, gente. Que... Tinha jogado... Quando eu tava jogando um ano atrás também. E aí, viu o vídeo. Tinha parado agora. Perdeu a conta. Viu meus vídeos. Falou que voltou. Ó, isso é muito bom, cara. É muito bom ouvir isso. Obrigado mesmo aí. Quem tá assistindo. Quem fica perdendo tempo me assistindo. Eu aprendo mais com vocês no comentário do que eu sei. Do que eu ensino aqui. Valeu mesmo. Gente, e olha. Que da hora, velho. Eu tô com 1.065 diamantes. E eu não fiz aqui as missões solo. Olha, olha. Não fiz as missões solo. Ah, esse daí tá... Talvez tá ouvindo alguma coisinha baixa lá no fundo. Esse ali é o quê? Multishow, né? Da... Como é que é o nome? Da Taverneck. Da Taverneck. É incrível. Tá passando no fundo ali. Minha esposa tá assistindo. Eu também. Eu gosto demais de assistir da Taverneck. É top. Então, mas aqui, ó. Eu não fiz nenhuma das missões Ard. Ou seja, aqui eu dei 200, né? 200 diamantes que eu vou conseguir aqui. Depois que eu terminar elas. Já vai pra 1.265. E essa Plectice aqui também. Eu acho que aqui são o quê? 20 missões? Acho que são 20. Não tenho certeza. Se for 20, são 40 diamantes que eu vou conseguir aqui. Aí já vai pra 1.305, cara. 1.305. Pra mim conseguir o Roger, eu vou precisar de 1.450. Inclusive, vou tentar. Esse aqui eu tô tentando todos os dias. Esse aqui, né? Porque ele tá baratinho. Tá tipo, seria X11 por... X10 por 30, né? 10 puxado por 30 diamantes. E tem a chance de pegar o Roger. Não peguei nada. Peguei só mesmo até agora. Só 2 estrelas. Mas vai que agora, né? A chance. Vai que eu vou dar sorte agora. Bebeu aí, Rogerinho. Olha, o Rogerinho é top demais. Não veio nada, não. Já perdi as esperanças já. Porque nas três contas eu tô fazendo isso todo dia. E só vem isso aí, velho. Agora pelo menos veio. Os ouro é 3 estrelas? Sei lá. Tá vendo muito 2 estrelas. Os carinha, muito mais ou menos. Então, e aí o que acontece? Se eu conseguir 1450 gemas. Já que eu vou ir fazendo isso aqui todo dia. Eu tô ganhando uma puxada. Ela já tá com 7 scouts. Tem que conseguir 150, né? É, o Roger aqui vai até... Não sei o que dia, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Até dia 27. Até dia 27 eu devo conseguir aí uns... Ah, acho que é 27 scouts ali, né? Sei lá. Mais ou menos isso. Eu sei que nas contas, em média, eu preciso de 1450 diamantes. Não, 1450 menos 3 vezes 27. É, menos... 1.400... 1.000... Olha, cara. É possível. Gente, é possível. Eu acho que é possível. 1.350 mais ou menos. 1.308... Ah, tô doido. 1.370 mais ou menos diamante. Ali se eu pegar 200 lá no modo art, mais 40 lá do practice, já vai pra 1.300, cara. Eu vou precisar só de umas 70 gemas a mais. Tenho 27 dias, eu tô pegando aqui as missões, as gemas diárias, né? Tá vindo duas. Com essa conta aqui eu consigo pegar as duas. Com a do Yamão eu não consigo, porque eu não tenho personagem pra fazer KO. Mas aí, então, é mais duas ali por dia. Eu devo conseguir mais alguma de liga. Daqui 10 dias eu vou conseguir mais algumas gemas de liga. Deixa eu ver aqui quantas. Eu até esqueci. Se eu continuar na S menos, 12. Cara, 12 mais... Hoje é que dia? Hoje é que dia hoje, mozão? Hoje é dia 5. Pra dia 27? Hoje é dia 5. Pra dia 27? 22. 22 vezes 4? 44 diamantes. Até dia 27. 22 vezes 4 é 44? Não, 22 vezes 2, mozão. Eu tô ficando doido. Então, 44 diamantes mais 12. Vão dizer que eu vou continuar na S menos. Eu vou tentar ir mais, né? Se eu chegar na S, por exemplo, já é 13. Na S mais 15. Mas vamos falar que eu vou continuar na S menos, que eu não sei, né? Então, dá 44. 50 e 6. 56. Eu tenho mais uns diamantes pra conseguir aqui, ó. Cadê? Nesse challenge battle, sei lá. Eu não sei ler inglês, não, gente. Então, aqui tem 5. 15 diamantes. Mais 15 aqui. Tá, eu conto 56. 60. 71. Cara, é possível. Eu vou conseguir o Rogerinho. Não tô acreditando. Eu vou conseguir o Rogerinho, velho. Aí, o que que eu tô pensando? Nossa, será que já é melhor eu ir jogando? Porque isso aqui, ó. Esse aqui tá muito bom. E eu não sei se esse quarto free aqui, se vai me dar scot também. Se for dar scot, esses scot pontos ali, eu nem vou precisar de tantos assim. O que que vocês acham, velho? O que que vocês acham? Vocês acham que já compensa eu jogar aqui? Porque aqui, ó. É muito cara bom e é garantido. Todas as puxadas. Olha. É 1, 4 legenda, 4 legenda, 4 legenda. A free. São 6. Se eu jogar todos ali, né? Vai ser 200 diamantes que eu vou gastar. E vou ter... 2, 3, 4, 5 desses personagens aqui garantidos. São personagens muito bons. Doff, o Kid. Eu não tenho esses personagens aqui. Eu só tenho o Duffy Onigashima. Se eu pegar o Duffy Onigashima, muito bom que eu já vou upando ele. Ah, falando isso, eu não sei se eu comentei que o meu Chanks... Não, velho. Eu tinha começado pra lá e parei. O meu Chanks tá no 80 e olha o que eu peguei. Peguei no free, cara. No free dele veio ele. E veio aqui também, ó. Veio o... Foi esse Duffy, cara? Eu não tô lembrado se foi esse Duffy. Foi esse Duffy. Não, velho. É incrível. Nossa, a conta vai ficar boa demais porque o Duffy... Eu já tenho vários Duffy. E vai ser bom também pra mim farmar medalhas. E aí o que que acontece? Essa taxidinha eu peguei na virada do ano, né? Que veio o X11 grátis. Com garantido. Veio ela. Podia... Não, eu tava imaginando que ia vir algo muito bom. Não veio. Mas, gente, eu fico... Eu fico muito, assim... Sobre qual conta que tá melhor. Porque essa aqui... Eu não tenho as 20 partidas seguidas. E, cara, aquilo... Aquilo mexe comigo, velho. Aqui eu tenho lá da Yamão. E na da Yamão eu não vou... Eu não consigo, Roger. Não consigo, cara. Talvez... Eu vou procurar. Eu vou ver algum vídeo de alguém fazendo... Scope nesse aqui, ó. Porque se esse free aqui... Se tiver dando 10 Scope ali... Scope Points. Mas não deve estar dando, não. Se tiver, eu consigo lá na da Yamão também. Se eu não me engano. Aí, se for o caso... Ah, mas eu tentar nos dois, cara. Nossa, mãe. E o aniversário? Eu não sei o que vai vir no aniversário. O Caidão deve vir incrível. A Caino também talvez tenha a chance. Vai que tenha a chance de Roger também. Véio, eu tô assim... Eu tô entre a cruz e a espada, praticamente. Cara... Eu acho que eu consigo o Roger, velho. E se eu conseguir o Roger, olha. Se eu conseguir o Roger, eu consigo o Roger. E também consigo o Leire. Roger e o Leire. Ah tá, eu não terminei de falar. Eu tava pensando o seguinte. Se for pra conseguir o Roger, eu venho aqui e vou... Eu teria que gastar 1.950 aqui, se eu não me engano, pra garantir eu ir à mão, né? Mas, talvez eu dê sorte, cara. Eu vou jogando ali, tipo... Aqui. E se eu der sorte de pegar ela, vai ser incrível. Porque eu já tenho o Tienks, vou ter o Roger. Se eu conseguir ir à mão... Vai ser incrível. E sem dizer que, com alguns aqui, eu consigo garantir o Dufo e o Nigashima. Deixa eu ver o que eu consigo garantir aqui. Ai meu Deus, eu tô perdido. Nesse lugar nem aqui não. Onde que é? Aqui, ó. No SP. Consigo garantir o Dufo e o Nigashima. Entendeu? Aí a mão ali, eu não consigo. E mais um... Mais um ou dois, quatro carácteres. Quatro estrelas garantidas aí também, eu consigo. Pra ir à mão, que realmente precisaria de 1950, se eu não me engano. E eu tô em tracos e espadas. Será que compensa? Eu ir tentando ir à mão. E esse aqui, deixa eu ver até quanto que vai isso. Até dia 11 do mundo. Eu tenho que... Eu tenho que... Como é que fala? Colocar meus pensamentos em ordem, pra me ver se compensa. Porque eu acho que tá compensando muito jogar nesse Scott aqui, ó. Esse Scott tá compensando muito, cara. Olha, é só cara bom. E é garantido o lendário em cada puxada. Tá incrível. Só que se eu não for garantir o Roger, eu tenho que fazer as contas e ver se eu vou conseguir garantir. Se eu não for garantir o Roger, eu não vou jogar. Vou deixar pro aniversário. Mas pensa, se eu conseguir Chinks na minha conta, Chinks, do Ferro e Gastinho vai ficar melhor ainda. Que eu vou garantir lá no Idaia a mão. Garantir o Roger. E ainda pegar alguns desses aqui. Aí eu não sei o que que eu faria. Se eu ia jogando na Iaia a mão aqui até eu tentar conseguir ela. Assim que eu conseguir eu paro, com certeza, né. E já vou deixar pra gastar aqui. E deve vir mais alguma coisa boa. Deve vir mais alguma coisa boa por aí. Cara, mas eu não sei. Vocês me falam aí, o que que vocês acham? Vocês acham que eu tô falando coisa com coisa? O que compensa eu tentar? Ó, eu vou jogar aqui. O que que eu tava fazendo? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui primeiro. Fazer as coisas com calma. Jogar o Che ali na aliança, né. Que esse Che é muito bom. Aqui, Che. Inclusive, teve um rapaz que eu até comentei com ele. Que eu tava pensando em criar uma aliança. Mas eu não sei muito bem. Não entendo tão bem de aliança ainda. Eu não sei o que fazer. E não sei se compensaria eu criar um. Mas eu sei que a aliança aqui me ajuda demais. Essa aqui, por exemplo, todo dia eu consigo fazer essa questão aqui. Do ganhar 5 horas em cada personagem, né. Tem aliança que a gente não consegue isso. Essa aqui todo dia eu tô conseguindo. É muito boa. E... Ah, deixa eu jogar aqui. Eu já tô meio perdido já. Sobre a questão do salve. Cara, a minha mente é fraca demais pra lembrar. Ah, eu acho que tem mais um diamante aqui por dia, cara. Nessa caixa, nesse baú. Eu não tava contando ele. Então, são 3 diamantes diário. Se for 3 diário, já é garantido. 3 diário, mais 200 só. Que eu tenho que fazer todas as missões lá. Eu tenho que começar a fazer, né. Começar a gravar as missões no modo hard. Que demora um pouquinho. Aquelas practice-practice lá também demoram. Vou começar... Vou começar a gravar. Tô enrolando tempo demais já. Eu já vou ganhando coisas já, né. Eu já vou melhorar a conta, né. Vou começar a gravar elas. E eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou tentar pegar o Roger nessa temporada. E aí, os diamantes que eu tava guardando pro aniversário, eu vou acabar gastando, né. Mas vai ser por uma boa causa. É o Rogerinho. Nossa, o Rogerinho é top demais. Meu Deus. Ó, aqui eu vou ter que... Vou pegar o Duff. Que eu vou ter que... Dar 2 que é o atacante. Eu tenho que encher 2 bandeiras, né. Pra mim... E depois eu tenho que pegar um corredor. E pegar 2 bandeiras com ele também. Que é pra mim garantir as 2... Os 2 diamantes lá, né. 1 com 4 missões diárias. E 1 com 7 missões diárias. E eu tenho que fazer 10 mil aqui de... De pontuação em partidas. Pra mim conseguir abrir o tesouro. E eu acho que tem mais um diamante lá. Não tem um... Não, tem sim. Tem vezes que não tem, tem vezes que tem. Mas eu acho que tá na época de ter os diamantes. Depois eu vou ter que jogar... Lá na... Nesse evento que tá agora, né. Pra mim conseguir os 15 diamantes. Conseguir aqueles itens... Ó. Tô esquecendo. Eu tenho que ficar aqui com o Duff. Consegui aqueles itens lá também. Que são muito importantes pra conta. E... Eu consegui pegar... O rapaz, um outro rapaz falou. Esqueci o nome, gente. Eu sou ruim demais de lembrar nome. Vocês já perceberam, né. Mas ele falou que... Tipo assim... Cara, você deve tá conseguindo o ranking com o Yamão. Já que você só joga com ela. E eu consegui mesmo. Eu consegui uma medalha por tá no ranking. Da Yamão. E... Não é uma medalha tão boa. É HP 640. Mas já é alguma coisa, né. Tá na outra lá. Agora eu vou tentar encher isso aqui. E aí quando eu encher aqui eu já vou ir pra cima. Nossa. Não vão deixar eu encher. Matei ele. Fica longe. Nossa, velho. Será que eu enchi? Acho que eu enchi. Tá cheio. Beleza. Então eu já completei dos Defender. Muito bom. Esse cara vai dar aquele especial dele ali. Corre. Tem que encher o Dodge. Agora eu vou aqui. Beleza. Vai matar? Queiou. Beleza. Ai. Nossa, velho. Nossa. Esse cara de longe. Acabou comigo. E agora apertou, hein. Será que a gente vai ganhar isso ainda? Nem sei como é que tá a partida. Agora eu vou começar a pensar na partida. Apesar que agora eu tenho que focar em dar dois que eu aqui, né. Vamos tentar aqui que tem vários. Opa. Beleza. Já foi um. Cadê esse cara? Vou ter que chegar aqui e usar esse cara aqui pra atirar. Nossa, vacilei, cara. Tinha que usar o coach ali na hora que eu tava atirando. Vai atirar agora? Nossa, velho. Que vacilo. Nossa, perdi o coach. Tem que colar nele aqui, ó. Nossa. Esse cara é foda, velho. Matou eu. Nós vamos perder por causa desse cara, velho. Ele vai acabar pegando aqui a bandeira lá. Nós só estamos com uma, duas. Vamos ficar só com uma bandeira. Caramba. Vamos perder feio. Deveria ter ido correndo lá pra não perder ela. Esperar. Vai. Beleza. Pelo menos isso. Não, mas aqui tá muito cheio de inimigo. Tem que dar um jeito aqui. Um criou. Nossa, que vacilo, cara. Não, aqui tem dois ainda. Eu vou ter que segurar aqui e torcer pra eles conseguirem lá. Ai, meu Deus. Vai me matar. Três. Dois. Sete. Nós estamos com três ainda. Morre não, Lu. Beleza. Nossa, ele não congelar. Ele já era. Ganhamos. Beleza. Mas eu não fiz isso com chinks. Eu acho que... Oh, fui eu ainda. Que bom. Vou dar aqui pro Zoro. O Zoro deve ter sido bom. Nem vi. Nem prestei atenção na partida. Mas o Zoro sempre é o Zorão. O Zorão é top. Agora eu tenho que pegar um corredor. Ah, eu usei muito o... O Chopper. Onigashima. Chopper. Ah, não sei se Onigashima ou qualquer. Que a gente compra lá no mercadinho. Não foi o Zorão. O Zorão foi terceiro. Mas muito bom. Muito bom. Mas dei quatro que eu. Mas acho que eu não completei do chink, senão. De toda forma, eu vou pegar agora, então, o Chopper. Que é vermelho, né? É bom que eu já uso o personagem vermelho na semana. Que eu uso muito pouco. Cadê o Chopper? Aqui, ó. Que tá no nível 80. 80. Já vou fazer... Pegar as bandeiras com ele. Eu tenho que pegar duas bandeiras. Eu acho que ele tá com... Medalha boa. Que eu tava usando ele contra o Caidão. O Chopper é muito bom em... Ele é rápido os ataques dele, né? E também ele dá um up ali, o especial 1 dele. Dá uma... Aumenta a velocidade da equipe toda que estiver perto. Então, lá no Caidão, ele tava ajudando muito, cara. Tem vezes que a gente conseguiu 1.400 combos. E eu gravei, velho. Mas eu... Eu fiquei com raiva. Porque, tipo, eu falei o tempo todo. Perdi a gravação toda. Porque eu não tava gravando o microfone. Tava gravando só o áudio interno. E... Cara, foi bem da hora. O Chopper aí tem hora que ele fez coisa demais, velho. Tem hora que ele fez coisa demais. Olha, mas eu menti aqui, ó. O Chopper do outro não tá no 80, não. O Chopper que tá no 80 é dessa conta, né? Do outro tá no nível 60. Fez muito também, mas o dessa conta aqui fez mais quando eu tava jogando. O dessa conta aqui eu só fiz até completar as... Como é que fala, gente? Ah, completar aqui as missões lá pra pegar os itens, né? Que os itens são muito importantes. E eu passei longe de estar no rank. Mas... Nada aí a mão. Como eu consegui muita caveirinha lá... Pra gente jogar lá, né? Já que eu... Nossa, aqui tem que pegar, mas não vai dar conta, né? Tem que tentar ir lá pra cima, pegar um lá. É... Nossa, quase. Corre, corre. Nossa, ele correu, mas eu vacilei. Pensei que ele ia vir pra cima. Beleza. Gente, agora eu vou pular lá embaixo. Nossa. Vou usar aqui, ó. Pra ajudar os aliados. Isso aqui é muito bom. Oi, mozão. Ah, não. É porque... A minha voz é baixa. Vamos ver. Corre, corre, corre. Corredor, gente. Corredor, o negócio é correr mesmo, cara. Ó, mas ali já tá pego. Que vacilo. Então ele vai vir atrás de mim. Beleza. E eu vou vir aqui. Pegar essa. Vai, vai, vai. Nossa. Não, agora eu tenho que correr e ir lá pra ajudar os aliados. Não. Nossa, velho. Me matou. Seria melhor eu ter usado, né? Porque aumenta o sangue da gente também. Mas, ó. Eu tô dando vacilo. Agora eu vou com o Chanks. E eu vou tentar completar do Chanks. Já que o do Chop eu completei, né? Já peguei duas bandeiras com ele. E agora eu já tento completar do... Ah, eu tava no meu campo. Nem tinha percebido isso. Que loucura. Ih, tá difícil aqui completar. Corre. Espero esse cara cair também. Vamos ver. Beleza. Show. Já completei do Chanks também. O Chanks tá muito forte, né, cara? Ele tá nível 80. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Scouts, scouts, scouts. Beleza. Pelo menos eu fugi da pancada, mas ali não deu. Foi bem esperto também ela, né? Vou correr. Tem muita gente aqui. Vai, 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 vai. Vou pegar lá em cima. Fingir que eu sou o corredor. Olha só. Será que eles vão conseguir manter lá? Não conseguiram, não. Tá vindo alguém pra cá também. Vai chegar antes de eu pegar ela. Vou ter que correr. Corre. Nossa, quase, velho. Vou tentar encher esse especial aqui. Corre. Vai, 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 vai. Beleza. Ah, era um aliado. Beleza. Pensei que eram dois inimigos, cara. Agora nós temos que manter essa bandeira aqui. Ah, eu vou morrer. Melhor eu vir aqui e pegar essa outra bandeira. Corre. Senão a gente vai perder. Corre, corre, corre. E a mão tá chegando. Corre, corre, corre. Nossa, velho. Que vacilo. Perdemos ainda. Ó, perdemos. Vai, pega aí. Pega, pega. Ó, perdemos a partida. Mas tá bom. Eu completei as missões. Eu achei até que eu já vi muito nessa partida aqui. Mas não é todo que a gente ganha. Quem que foi muito bom aqui esse cara que tava lá comigo? Eu vacilei. Quando eu vi que ele tava lá, eu tinha que ter descido antes. A gente tinha condição de ganhar essa partida. Ah, tá bom, né? Ó, esses caras aqui. 80, beleza. Já tá quase... O incrível seria se eu conseguisse chegar eles no nível 100 antes de gastar os diamantes. Que aí viria cola, né? A gente pega um tanto de repeteco desses carinhas. O que, mozão? Você vai trabalhar amanhã? Você tá detestado, mulher. O que é isso? Gente, nós estamos num dilema doido, gente. Nós que é trabalhador, nós é... Fazer o que, né? Retardado. Não, mas é isso mesmo. Tipo assim, nós estamos pensando assim. E se a gente abrisse um negócio? Parar-se de trabalhar por pessoas que são... Como é que fala? Como é que é o nome, mozão? As pessoas não valorizam a gente? Não, não fala assim, não. Quando a gente são... Não somos valorizados. Vamos falar as palavras bonitas, hein? Mal agradecido. Mal agradecido. Tipo isso. Olha, a ex-angelia, eu não peguei. Por que você não fala nisso com os meninos? Ah, não tô falando, velho. Eu tô... Eu tô vivendo... Eu fiz uma... Eu vi uma novela no meu serviço hoje, velho. Falei umas coisas que eu queria falar há muito tempo. Porque daqui a pouco... Já tá sabendo a minha vida toda, né? Não, mas é isso aí, gente. A verdade é essa. Tipo assim, eu tô aqui jogando, tô me divertindo. Eu gosto demais de jogar, mas eu tenho uma vida. Sou trabalhador, o pobre trabalhador que pega a motinha e vai... Vai pro começo, vai viver a sua vida. Ah, a gente tem que fazer isso mesmo. Tem horário pra divertir, tem horário... Aqui eu já fui, já fiz o Chesney. Tem a hora também que a gente tem que... Voltar pra realidade, né? Da vida, digamos assim. É triste, eu não sei de que para. Ai, Jesus. Aqui, ó. Tem esse evento aqui, ó. Será que tem diamante aqui, cara? Tô louco do diamante, né? Cara, mas eu vou ter chance de pegar o Rogério. Eu acho que eu vou conseguir, velho. Uau, que doideira. Aqui, ó. Vou ter que pegar isso aqui. Olha, eu tô com muito pouco Battle Points. Porque eu tava jogando contra o Caidão, né? Tava pegando aqueles itens lá. Peguei nessa conta, na outra. Então, eu não... Ó, saí. Ô, doideira. Ficou doido. Então, eu não tive muito tempo pra ficar jogando aqui, né? O que é esse aqui? O que é isso, gente? Tá acontecendo esse mundo? Esse. Beleza. Não tive muito tempo pra jogar aqui, ó. E tá apertado aqui os Battle Points. O que é que eu vou pegar aqui? Meu time vermelho tá fraco. Não, eu vou pegar o... Chopper. Não, o Chopper já tá no 80. Tem que investir aqui, ó. Porque eu tô sem personagem vermelho. Falando nisso, teria que pegar aí a mão pra ter o personagem vermelho, né? Mas eu vou investir nesse cara aqui que tá quase no 80, não. Tá bem, não, gente. 69. Mas já é alguma coisa. Porque realmente os meus personagens vermelhos são bem fraquinhos aqui. Consegui o Chopper 80. O Chopper 80 é muito bom. Aproveitei o caidão, né? Aí eu nas trocas ali pesa. E ainda tem alguns pra trocar, eu acho. Acho que eu não troquei todos, não. Vou ver lá, inclusive, agora. Tem que pegar esse aqui também, ó. Porque quando eu pegar os personagens bons, eu vou gastar muito esse aqui, ó. Eu encho um pouquinho com os Orbs, né? E depois eu vou lá jogar com ele pra mim ganhar 24 mil. Se eu chegar em 100, 100 que eu uso, eu ganho 24 mil de Orbs pra aumentar o nível deles, né? Tem que fazer isso, senão eu não aguento bancar os Orbs deles. Aqui, Boss Battle. Não sei se eu gasto... Não, nessa conta eu gastei todos. Inclusive, olha, eu não peguei Orbs. Peguei só os Bolt Coins. Peguei os Chopper, todos os Chopper, né? Esse aqui eu não tive conta de pegar. Mas consegui pegar também as três medalhas, cara. As três medalhas, eles são muito boas. Depois eu vou ter que pensar direitinho em qual que eu vou investir. Mas eu acho que eu não vou gastar agora. Vou gastar depois que acabar essa correria aí, de que eu tô economizando os diamantes. E as medalhas, a gente acaba tendo que gastar algum diamante. Porque compensa muito você conseguir igual lá... É 13... É 11, 12, 14... As chances. E, tipo, compensa gastar até um ou duas gemas. Completei aqui mais um diamante, né? Pra conseguir o 14. Deixa eu ver aqui quais que eu tenho falando isso. Seria aqui, né? Medalha. Transfer. Deixa eu colocar aqui só pra me ver quais que eu tenho pra transferir, né? Eu não vou transferir agora. Claro que não. Itens. Olha, eu já tenho bastante medalhinha aqui, ó. Essas aqui são de... 11, 12 e 14, né? Ou seja, compensa muito gastar alguns diamantes. De HP, eu creio que não faria gastar diamante, não. Mas pra pegar a defesa 14 e o ataque 14, compensa muito. Essa aqui eu nem sabia que eu tinha. Ah, tá. Teve... Caramba, e essas aqui é 18, cara. Vou ter que usar muito bem isso aqui, sabe? 18 também. 18. Tem duas ali que eu não sei o que que é, não. O que que é? Ah, tá. É a que é fraquinha, né? 160. Devo ter ganhado na liga. Na recompensa da liga. 160 ataque. 640 de HP. Esses aqui eu posso usar em medalhas que eu não queira investir tanto. Mas também que já dá uma melhorada, né? Talvez também eu esteja falando coisa com coisa. Depois eu vou dar uma refletida bem sobre medalhas. Que medalhas são muito importantes, claro, com certeza. Vou jogar mais alguns aqui pra mim conseguir mais alguns Battle Points. Battle Points. O que que eu vou pegar? Nossa, é gostoso de jogar com o Chupo, cara. Eu gosto muito de jogar com o Doof. Vocês viram, eu faço até... Ah, eu tenho que completar aqui os 10 mil pra não conseguir o diamante. Eu gosto muito de jogar com o Doof. Mas esse Chupo também ia estar me ganhando, cara. Não, mas vou colocar o Doof. Não, vou jogar com o Chupo. Chupo, 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 Chupo. Nas missões semanais, inclusive... Olha lá. A mulher tá rindo aqui. Eu tô doido, né? Então, nas missões semanais, inclusive, é... Os de fazer QO com o time vermelho... Vocês são mineiros? Minas aqui tem muita coisa. Nós gostamos de rodar Minas. Nós estamos fazendo estrada real, assim. Fazendo e não estão, né? Porque estamos sem tempo, sem dinheiro pra fazer. Mas a gente gosta muito de rodar. Tipo, já fomos em várias cidades da estrada real, né? E... A gente tá precisando fazer pra... Tipo, desestressar, sabe? Sair da realidade da vida da gente. O que eu tô fazendo aqui? Ah, tá... Vou pegar o Chupo. Não deu tempo. Então, mas aí... O que acontece? Vocês são de Minas? Vocês são... De onde vocês são? Tem algum lugar bom aí? Algum lugar que vocês falam assim... Esse lugar é incrível. Você tem que vir. Nós gostamos de conhecer qualquer lugar. Não que a gente vá, sabe? Porque... É igual eu falei. Estamos sem tempo e sem dinheiro. Dinheiro... Mentira. Falar que tá sem dinheiro. Sem dinheiro pra ficar, assim, sabe? Vamos dizer... Ah, vou sair e vou torrar. Não tem dinheiro, assim. Também não estamos a ponto de passar... Fome, não. Nós estamos bons. Graças a Deus. A gente tem que agradecer pelo que a gente consegue, né, gente? Muita gente aí que... É mais complicado. Que acaba passando necessidade. E... Graças a Deus. Nós somos jovens, né? Eu não tenho meus 30 ainda, tô perto. Mas ainda não tenho os 30. Eu tenho... Até considero um bom serviço. Tô tendo umas tretas, mas... É um bom serviço que eu tenho. Minha esposa também trabalha. E isso é muito bom, gente. A gente tem que ser agradecido. Ai, meu Deus. É isso que eu tô falando. Tô doido. Olha... O que que acontece? Eu tô falando até um pouquinho mais hoje, eu acho. Eu tô tomando 9 comprimidos por dia, cara. Que loucura. Podia ter segurado, né? Já que ele ia tentar ali. Não adianta eu ficar aqui, cara. Eu vou correr. Eu vou tentar pegar outros. Cadê os carinhas? Meus amigos. Morreu todo mundo, véi. Tô por fora dessa partida. Eu vou sair correndo. Eles vão vir atrás de mim. Eu já vou conseguir espaço pro nosso... Ah, vamos lá. Nossa, véi. Acertei ninguém. Sacanagem. Corre, corre, corre. Vamos pegar aqui. Porque esses caras vindo atrás de mim... Já dá espaço pro meu time chegar lá, entendeu? Aí vamos pegar essa ali agora. Não, não vai dar, não. Vem cá. Vem, 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 vem. Quando eles pegarem o morrinho... Aí eu desço. E aí vamos ver se vai dar tempo de pegar essa antes de chegar. Vai, nada. Já tá em cima de mim, cara. Nossa. Nossa, mãe. Não me mata, não. Cadê os... Eu vou usar aqui. Não tem ninguém perto, mas eu vou usar em mim. Beleza. Corre, 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 corre. Vamos pegar essa aqui. Olha só, eles estão meio palhaços. Nem pegaram o de lá de cima. Que legal. Corre. Agora eu vou pegar você. Acerta. Beleza. Um queioca vermelho. O cinco. Corre, corre, cara. Nossa, não vai dar, não. Eles vão pegar lá antes. Corre, 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 corre. Nossa, véi. Que vacilo. Se eu tivesse chegado antes... Ah, não. Mas já pegaram o outro lá embaixo. Que é isso. Não era o cinco. Corre. Não dá pra segurar porque... Beleza. Vamos usar esse aqui. Que eu ganho uma velocidadezinha. Se eu segurar eles aqui, gente... Nossa, mas não quiseram não. Corre. Vai, pega. Vai, 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 vai. Não, não quiseram. Venham atrás de mim. Se eu segurar esses dois caras aqui, pelo menos... Nó, véi. Mas o time tá bem fraquinho. Corre, corre, corre. Pega. Nó, véi. Os caras estão em cima. Olha lá. Não pegaram o outro lá. E eu tava segurando dois ali, né? Mas tá bom. Tá bom. Você viu, o Chopper é gostoso demais de jogar com ele, sabe? Eu vou dar uma curtidinha nesse cara aqui. Esse cara aqui contra o Kaidão. Cara, ele é bom demais de fazer crítico. Oi, Maison. Hã? Farofa? Ah, acho que não. Farofa, não. Vou comer umas coxinhas... Umas asinhas de frango assado ali. Cara, eu tava precisando mesmo. Ah, fiz até muito. Três capturas. Três KO. Inclusive, será... Foi uma só com o Chopper. Mas já tô caindo pra Maison. Nossa. Se eu tivesse caído, era bom que eu vinha jogar contra caras mais fracos, digamos assim. Alguém tá preocupado ali? Foi rápido demais? Nem sei quem é. Quem que tá preocupado? Vamos ver aqui. Vamos jogar mais um. Eu vou botar o Dufão aqui. Vou jogar com o Duf... Não. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou jogar mais um aqui, gente. Vou dar uma pausinha. E... É isso aí. Depois eu vou pensar na... Como é que eu vou fazer? Pra mim, fazer as missões do modo hard. Eu vou ensinar como é que faz, né? Sei lá. Eu fiz da outra. Fiz todos. Então, eu tô sabendo mais ou menos, sabe? Vou ver. Vou ver se eu consigo um conteúdo bacana. Pra quem tá começando. Realmente tem algumas telas ali que garra muito. Vou tentar ajudar em alguma coisa. Alguma dica e tal. Pra conseguir mais fácil. Pra não gastar tanto tempo. Por exemplo, se você não tem os personagens bons. Talvez compense você ficar um pouco mais jogando a liga. E melhorando os personagens. Pra você já chegar lá e não ficar... Digamos, perdendo muito tempo tentando. E aí, talvez, ir direto e conseguir de primeira. Apesar que tem muita tela lá que não... Cara, tem muita tela difícil mesmo. Muita tela que é mais tranquila, né? Mas tem umas telinhas que é chata, chata, chata. Principalmente as telas contra... Que é 4 contra 4 aqui, né? Porque realmente você depende do time também. Não é só você. E tem hora que é complicado, chata. Tem hora que é complicado. Ó, nem deveria ter pegado isso aqui, gente. Quando a gente tá jogando com o corredor. E a gente não tá querendo só sair pegando as bandeiras tudo do mundo. O certo é você ir direto na do meio. Olha só que pessoal babaca. Ó, vou falando babaca pro pessoal. Talvez tenha alguém aí até que tá assistindo que tava no jogo, hein? Então, cuidado com isso, né? Ou seja, a gente tá jogando com o corredor. A gente tem que tentar pegar a bandeira, cara. Tipo... Tem uns corredor igual aí a mão que dá KO e tal. Mas corredor não é pra isso. Corredor é pra pegar a bandeira. Ah, esse cara vai me dar um... Corre, corre, Chope. Nossa, você deixou isso pegar, hein, Chope. Vou correr aqui, vou dar uma ajuda pro meu time. Beleza. Nossa, que vacilo, morri. É... Deixa eu ver o que que eu faço aqui agora, hein? Cara, será que vamos perder de novo? Eu acho que eu não tô muito ruim. E tamo perdendo. O que que tá acontecendo nisso? Que situação, né, cara? Pegamos essa também. Vou tentar correr ali e segurar o pessoal ali, ó. Tô com os dois especial. Então, aqui chegou. Vamos lá. Ah, antes deles descer. Beleza. E vamos torcer pra algum agora bater aqui. Vamos. Vai, 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 bate. Beleza. Opa, já encheu de novo. Cadê eles? Vamos chegar aqui e vai, bate. Nossa. Não bateram. Um desceu. Nossa. Sai daí, cara. Nossa. Se ele lembra o sangue da gente. Por isso que eu gosto de jogar com ele. Perdei uma bandeira lá embaixo. Vamos, corre. Perdi aqui também. E realmente, vamos perder. De novo, velho. Vou tentar ir com o Chopper lá pra cima. Aproveitar que eles baixaram a guarda. Ih, mas os caras ali também tão indo pra lá. Não vamos dar conta não. Vou tentar assim mesmo. O Chopper não vai conseguir nada ali. Então, vamos tentar aqui. Acerta, acerta. Correu. Que vacilo, gastei à toa. Os caras foram lá pra cima. Aí já tem um outro aqui. Beleza. Caramba, isso foi bem legal. Aí vamos pegar essa. Agora vamos... Pegar lá embaixo. Vamos ajudar o Zorão aqui. E onde que tá precisando? Lá embaixo. É, não vamos perder. Lá em cima já vamos pegar. Corre. Perdemos. Não vai dar tempo não aqui. Ali em cima. Será que vai dar tempo lá? Não deu, cara. Beleza. Conseguimos. Show. Incrível. Foi acirrada essa, hein? Essa foi difícil. Gente, eu tô esquecendo o nome pra mandar salve, velho. Nossa, eu sei que tem um Arthur. Tem um Kakashi. Tem um... Tem um Chausedit. Tem... Ô, meu Deus. Eu tô esquecendo demais os nomes, velho. Véi, vocês são bons demais, cara. Obrigado por estar assistindo aí. Tá perdendo seus tempos comigo. Me ensina aí mesmo. Comenta aí. Vocês veem que eu tô falando coisa com coisa aqui. Que eu não... Falando coisa errada. Me ajuda aí que nós vamos... Nós vamos virar esse jogo de cabeça pra baixo. Véi, foi 31 partidas direto sem perder, cara. Lá no Doiamão. Eu tô assim, gente. Isso é incrível. Isso é incrível, cara. Eu sempre quis ganhar 20. Eu consegui 31 direto. E eu vou falar com vocês, tá? Quando eu perdi, não foi pra qualquer um, não. Eu perdi... O cara tinha... Era 46. Eu lá no nível... Tava 16, não sei. 18. E o cara tinha Roger e Akane no nível 100. Todos os dois. Orb 2. Não era mais, não. É Orb 2. E o time também tava a barra pesada deles. O time deles, eu acho que era 170 contra 120 o nosso. Então, tipo assim... Perdei mais 5 bandeiras, na verdade. Mas foi praticamente no tempo. Tava quase zerando o tempo. Eu mesmo consegui fazer muita coisa. Os outros personagens também do nosso time conseguiam fazer muita coisa. Assim, adiamos bastante, sabe? Porque se fosse olhar a força deles contra a da gente, o jogo praticamente colocou, assim, impossível de ganhar. E... Mas a gente conseguiu segurar há muito tempo, sabe? Tipo, eles pegavam a bandeira, a gente ia lá, corria, pegava outro. Damos alguns QOs, tal. E a mata é muito boa nisso. Tipo, tem hora que tem gente lá. Eles dão uma fugidinha ali da área da bandeira. Ela já pega e tem poucos especiais que conseguem tirar ela. E a gente conseguiu segurar bastante lá. Mas, realmente, no final, perdemos as 5 bandeiras. Foi, assim, lamentável, né? Mas eu estou feliz demais, cara. Nossa, é incrível. 31 vezes. 31 a partida direta, sem perder. Eu acho que isso é um marco, cara. Não sei. Nunca vi. Alguém já conseguiu mais que isso? Vocês já viram algum vídeo? Com certeza alguém já conseguiu mais. É muito tempo de jogo e tem muito cara bom, mas bom mesmo. Eu estou longe de ser bom. Mas eu achei esse um marco. Realmente um marco. Tipo, é muitas partidas sem perder. São muitas. Então, gente. Então, vocês me desculpem aí. Quem eu não dei o... Como é que fala, gente? Como é que fala? Salve. Quem não mandei o salve. Manda aí no comentário aí. Você está assistindo? Você está gostando? Manda aí que eu vou... Acho que eu vou fazer uma colinha para mandar salve. Porque eu estou pecando nisso. Manda aí. Comenta aí. Eu vou... O rapaz... Tem um rapaz que me falou... Eu garanti para ele que eu vou mandar salve no próximo vídeo, cara. Mas... Gente, está tão corrido ultimamente. Igual eu falei. Eu fiz esses exames. Estou tomando uns remédios doidos aí. Aí está acontecendo uns treinos e serviços. Meu, da minha esposa. Minha esposa está há uma semana de fome agora por causa da gripe. Entendeu? Foi fazer o teste hoje para ver se é essa nova gripe. Nem sei se é. Mas realmente estava com 40 graus de febre. A febre baixava. Subia de novo. A gente está nesse momento aí que a gente está... Parecendo que vai voltar as coisas. Os hospitais lotando, sabe? Enchendo. Muita gente gripada. Mas é... Está bom. Está incrível. Muito bom. É isso aí. Está aí até agora. Obrigado, né? E se puder aí, vamos... Sei lá. Se puder, compartilhe aí. Cara, tem que comentar isso aqui. Esqueci o nome. Oh, meu Deus. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Não. Está bom. Está bom. Obrigado a todo mundo. Com Deus aí. E é isso aí. Talvez eu grave mais alguma coisa e mostro na outra conta. Não tenho certeza. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.